Nem haverá um amor igual ao Teu Nunca vi, nem haverá um amor Com o amor do nosso Deus Incomparável é Inexplicável é o Teu amor Nunca vi, nem haverá um amor igual ao Teu Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor de Deus Que amor é esse? Que amor é esse? Amor de Deus Sabes tudo de mim Mas me ama mesmo assim Amor incondicional Amor incondicional Amor incondicional